Olá gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo da série Papo de Fã E você deve estar se perguntando Ué, hoje não é quinta-feira Por que a Lilian tá postando vídeo? Então, especialmente essa semana Eu vou postar vídeo na terça-feira Hoje, não na quinta-feira Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje, dia 24 de maio de 2016 Faz exato 7 anos Que eu fui pro show do Jonas Brothers E eu achei que nada melhor Seria fazer um vídeo em homenagem A esse dia que tá fazendo 7 anos Que eu fui no show E eu achei que não teria data mais especial Para mostrar na minha coleção do Jonas Brothers Já que vocês estão pedindo muito, muito, muito Então, 7 anos de show 7 anos que eu quebrei a perna 7 anos de tudo E é isso aí Eu estou aqui com uma camiseta Que eu tô sentada no chão Então não vai dar pra vocês verem Mas eu estou aqui com a minha camiseta Do Nick, do Kevin e do Joe Escrito Jonas Brothers Não sei se dá pra vocês verem Mas tá escrito aqui A dificuldade E desculpa pela voz Eu tô com um pouquinho de voz de pato Eu acho que tô ficando gripada Fazer o quê, né? Tem que gravar vídeo, né? Se vocês assistiram meus 50 fatos sobre mim Vocês viram que Eu contei que eu fui no show Do Jonas Brothers Dia 24 de maio de 2009 E naquele santíssimo dia Eu quebrei a minha perna Mas especificamente o meu tornozelo Vamos logo mostrar a minha coleção Primeiramente Eu quero mostrar pra vocês a minha almofada Se eu não me engano Eu comprei essa almofada em 2010 Eu não lembro onde foi Mas se eu não me engano foi na Target Quando eu viajei pros Estados Unidos E essa almofada aqui É a única coisa mais física assim Que eu tenho deles E é o meu futuro marido O irmão dele E o irmão dele E essa almofada tá comigo há uns bons anos Então gente Essa basicamente é a minha gavetinha Tá cheia de coisa E eu vou começar a mostrar pra vocês O que que tem nela Primeiro CD que apareceu aqui Foi o primeiro CD que eu comprei Eu sempre quis ter o It's About Time Mas eu nunca, nunca, nunca achei E é o Jonas Brothers Normal Escutei muito, muito, muito ele O próximo é o A Little Bit Longer Que também eu escutei muito, 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 muito E aqui vem com as fotinhas e tal Esse aqui é o Line, Vines and Trying Times Que foi um dos photoshoots mais maravilhosos Que eles fizeram Vou mostrar aqui pra vocês Olha que coisa mais linda Tem as fotos maravilhosamente incríveis Olha isso gente Olha isso Desculpa que tá refletindo É que eu tô de frente pra janela Aqui E tem um monte Olha que coisa mais linda E foi o photoshoot mais maravilhoso Que eles fizeram Pra mim assim De CD E o próximo e último é do Nick Que é o Nick Jonas and the Administration Who I Am Ó, ó, ó Quantos mil anos Tinha muitas coisas maravilhosas Foto dele Olha que coisa mais linda Aí tem a primeira temporada da série de Jonas E o outro DVD é o Jonas Brothers 3D O show Que inclusive veio com óculos 3D E uma camiseta Que eu fui no pré-lançamento Agora aqui Eu tenho este colarzinho aqui Que é a réplica do colar do Nick Eu não sei se dá pra vocês verem Aqui Que é a plaquetinha Que tá escrito A little bit longer And I'll be fine E eu usei muito Durante muitos anos Essa plaquinha Fui no show com ela E tal Maravilhosa Eu tenho dois bottoms Que esse aqui O Nick tá muito estranho Porque ele tá achatado E esse daqui Dos três Que eu comprei no dia do show Eu comprei uma munhequeira Olha que engraçado Aqui Comprei aquela faixa de cabeça Sabe? Escrito Jonas Brothers Aí aqui tem a camiseta Que veio junto Com o DVD Da primeira temporada de Jonas Olha aqui ó Tem uma gravatinha Aí aqui começa a sessão revista Sessão pôster Sessão tudo Primeiramente tem a capricho especial Deles Dos Jonas Brothers E olha que coisa mais linda Ó Que coisa linda E a capricho participou muito Da minha vida Porque eles lançavam Muitas revistas Olha aqui ó Na época do Camp Rock Ai gente Uma graça né Fala sério Próxima coisa É um pôster Que veio com o caderno Do Camp Rock E eu guardei Tipo assim Olha aqui Aí finalmente Vemos o livro O Burning Up Book Eu comprei Eu queria comprar o original O em inglês mesmo E eu comprei Naquela loja da Disney A World of Disney Eu não lembro quanto que eu paguei na época Não tem preço Mas eu paguei tipo carinho E você tira a capinha Aí fica essa coisa aqui E esse livro Olha que graça Tem fotos Tem tudo Olha que coisa linda Seguindo começa Todas as revistas Que eu tinha organizado por pasta Mas tem umas aqui ainda Tem a da Yes Team Book Que é uma edição especial deles Tem pôster Tem foto Tem tudo Que coisa mais linda E entrevistas Eu não vou ficar tomando muito tempo Porque eu vou falar Tipo todas as revistas A mesma coisa Tem o álbum de figurinhas Do Camp Rock Que eu não consegui completar E foi a minha maior frustração 17 figurinhas Para completar o álbum inteiro E eu não consegui Isso é uma super frustração Aqui tem mais revista da Yes Mais revista da Capricho Aqui é a revista oficial Da série Jonas E aqui finalmente chegamos A pasta que eu fiz Com tudo Bom, voltamos agora Com essa super pasta E eu vou mostrar pra vocês O que que tem aqui Eu tenho recorte de revista Eu tenho isso que eu fiz Joe, I love you Eu tenho letras de música impressas Essa daqui é a Bibi Gut You gotta be big good to me You gotta be big good to you Isso daqui é uma coisa Que eu ganhei do dia do show Eu nunca vou esquecer Que as meninas do fã clube Elas queriam que a gente Fizesse tipo Por exemplo Quando tocasse Uniluke Mundiais Levantava o neon azul A Austrália gritava Joe, Joe Bate a palma duas vezes Só que era a galera Da que bancada Eu tava na pista E não tinha muitas coisas Para fazer Tem mais pôster Olha aqui, ó Gente, tem muito pôster Eu tenho a minha Pulseirinha Da pista VIP Que é a pista amarela Ó Jonas Brothers Pista VIP Pista amarela E eu guardei Porque Eu Sou Estranha Tem meu ingresso O ingresso meu e da minha mãe Aqui, ó Eu tenho adesivo Cartinha que eu tentei fazer E não consegui entregar Quem nunca? Tem um treco Que eu acho que foi a primeira vez Que eu assisti Jonas Brothers em 3D Aí tem revista Tem pôster Mais revista Mais pôster Toda teen Uma série especial do Joe Yes teen Capricho Mais pôster Mais pôster Aqui é uma matéria Que eu abri na página Porque tava falando sobre eles Uma matéria só do Nick Mais Mais Nick Lindo Pôster Atrevidinha Mais pôster Yes teen Love teen Isso porque Aqui dentro Tem mais, viu gente? Tô passando por cima Essa daqui é smack Aqui tem Mais love teen Toda teen Ai Deus Mais love teen Mega foto Vamos ver a mega foto Olha isso Mas olha a pancinha do Joe Olha a pancinha Então Mega foto Rasguei Ah Mais matérias que eles saíram Mais uma love teen Mais uma atrevidinha Ai aqui tem pôster Ó E aqui tem mais um pôster Da atrevida Esse pôster ficou colado No meu quarto Durante muitos anos Amo essa foto E tem o Simple Plan A galera do Simple Plan Aqui atrás Deixa eu ver esse daqui Ah Esse daqui também Ficou colado na minha parede Durante muitos anos Ó Esse daqui E esse daqui Mais uma atrevida E mais uma matéria Dos três Então é isso gente Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Demonstrando as coisas De fã Da minha época Do Jonas Brothers Se você gosta De Jonas Brothers também Ou se você já gostou Ou conhece alguma música Deixa aqui embaixo No comentário Qual que é a música Que você mais gosta Ou de quem que você é fã também Que já que esse vídeo Foi mais um da série Papo de fã Então deixa um joinha Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E é isso Um beijão Tchau